O que o seu pet pode ou não pode comer? O seu pet pode ou não pode comer carninha? Hum, isso daqui é pequeno. Pode sim. O churrasco não tem nenhum benefício pro seu pet. Mas dando em pequenas quantidades, tudo bem. Mas só que sensual. E é um petisquinho muito gostoso. Hum, que delícia.